Antes Complexo gag, caminhando na direção da luz Meu inimigo se esconde debaixo do meu capuz Nada pode nos parar, ninguém pode nos alcançar Sem cash com flow, sem tempo, sem show Loca tá que eu vou a pérrima De rolê sem tempo, tem fuga na viatura Se eu ficasse mais um tempo parado Era meu corpo no chão daquela madruga É foda me ver tão longe Tipo bem assim, não sou hamstar, não sou glam star Tipo assim, eu faço até no underground De moleque, se tem um moleque tá Tipo negta, eu só fumo negta Nesse rap pode pá, de proviso eu vou mandar Vou manter sem vacilar, tipo assim Só com dois santos na cara Tipo assim, meu parceiro, tá rima louca, rima rara Tu é o crazy, mas tu não mete o louco Se liga meu parceiro, cê é parceiro, cê tá doido É tipo bem assim, nessa rima é só radiada Nessa rima louca, essa rima já tá clara Demorou, vou mandar só na levada Na moral, parceiro, cê deu uma foto na cara Aqui, parceiro, vai ser zelada aí Eu vou chamar o seu madruga pra bater nessa chiquinha É tipo assim, irmão, então vou falar Vamos jogar o seu madruga pra bater nessa chiquinha Depois aqui, vamos jogar o seu marketing Ensina, tá rima 산 PLEY É tipo assim, irmão, então vou falar Se quer falar da Maria é chiquinha, então parceiro Vou mostrar Isso aqui é tudo sem glúmerbru Seu estilo, cê só paga pau Paga pau, bora ver Então na moral é uma copa, parceiro vai ser com medo E aqui eu to mandando Não sou nenhum paga pau, na moral Quem é que paga pau, tira que mal Se liga só pra ser um irmão, pode falar Eu sou um animal, eu sou mesmo Sou um jaguar, tô correndo no rap Sem começar, eu sou Pantera nega Com a canda eu vou botar Na moral, parceiro É sem horóscopos, pra mim Eu jurava que tu era um hipopótamo Eu sou um hipopótamo Vou te falar, presta bem atenção Vou te matar gastrado É tipo assim, pode ser, eu sou até um hipopótamo Porque eu sou pesado Na rima se liga o like É, é desse jeito que eu mando aqui Do rap, você só vacilou Porra, você é um coleque Na moral, se ele é pesado Eu vou cantar, então passei a dor Não sofre, você é dor Cala sua boca, na moral, coleque Eu vou mandar aqui Parceiro aqui nessa tecla Aê, por favor, meter o louco Porque eu me sei anel E tá ligado, parceiro aqui Já sou cruel Cê tá ligado, parceiro na rima Que em brasa Eu vou mandar aqui Pra acabar com a sua raça Cê tá ligado, eu continuo E na moral, parceiro No verso, sou nu e cru Cê tá ligado, a copa Eu mando nessa tecla Cê tá ligado, parceiro Cê não cata meus versos Então, se liga só irmão Que eu mando na moral Cê falou até que tá nu, tá rum Tipo assim ó Cê tá falando que tá nu Tu pó de pata Nude ideologia Sem roupa e sem blusa Cê não veste blusa do rap Porque no rap não impede Se liga moleque Sou nordeste Eu sou cabra da peste Se liga que eu mando aqui Só te improviso Mostro mesmo é conteúdo lírica Compromisso Vai na moral, vou te expulsar E na moral, parceiro Vou mandar tu se ferrar Parceiro, eu vou mandar na rima louca Sem rima vai melhor Só que porém Cê tá bom Porque veio com o outro na boca Cê tá ligado? Então se liga meu parceiro Que na rima eu sou cruel Cê quer falar, Diogo? Você que esqueceu o anel É tipo um remenso Quando eu chego na moral O rima até no improviso Você só vai passar mal Mas na moral, cê entendeu errado Eu vou te explicar aqui, parceiro Cê é cabaço E na moral, quando eu falei anel Foi de honesto Cê tá ligado? O anel que eu falava É de aliança Cê quer falar de aliança Então eu vou te explicar Aliança Deu correto Com minha mina Pode par Esse tipo vem assim Eu chego só É na moral Uma aliança maior Tá com Deus Lá no céu Seu animal Incrível Mas na moral, parceiro Não falei nada contigo Então se liga, parceiro Mando no improviso Aqui no parceiro Na moral Mando com rap Que essa porra de trap Não tá com nada Caralho mano E você tá sendo um MC cabaço Tá falando do track Porque é um MC fraco Não encaixa nesse beat Se liga como tá Que é algum rap Não mano É MC Você que faz o beat Tipa Uou Terceiro 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 Na moral parceiro Não tive grana pra comprar É tipo bem assim Mas eu só vou te falar Não pago o aluguel Porque ela não é a namorada alugada Namorão mas sem stress Não era você que era o cara do TEP Que ganha cash Oooo 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 Então mano Se liga só Coleque tal Eu nunca falei de que Oooo Oooo